Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo hoje, gente, com um perfume eu acho que inimaginável. Sabe quando a gente já tem uma ideia, assim, bem definida de um perfume, mesmo sem nunca ter tido? Mas a gente fala, não, não é pra mim, não gosto, não quero, com certeza não. Eu já tinha até experimentado algumas vezes esse boticário, gente, tanto na loja quanto na amostrinha, porque eu tenho um flaconete dele. E assim, não é que eu achasse ele tão abominável, mas eu falava, não, não, não tinha um momento que eu experimentasse, que eu sentisse assim, não é, pode ser, eu sempre rejeitei. Até que ele apareceu pra mim numa bela de uma oportunidade de desapego e eu pensei, será? Achei o preço tão bom, gente. É o Crazy Choices. Vamos falar um pouco dessa bomba de visor de opiniões. Ele tem 100ml, é dessa linha das ânforas, né, Boat Collection, tá? Tá aqui, ó, Boat Collection, viva novas histórias. E ele veio, embora a caixinha esteja, assim, bastante ferradinha, machucada, ele tá também levemente oxidado, a tampa aqui tá sujinha, ó. Não foi muito protegido nesses tempos aí com a sua ex-dona, não. Mas ele tava bem cheinho e eu pensei, ah, eu vou arriscar, será que esse perfume tem como oxidar e ficar muito estranho? Ele tá na validade, ele vale até outubro. Então ele não é tão antigo, né? E, ah, vamos aproveitar e tocar no assunto da validade pra quem é novo no canal, pra quem é novo no mundo da perfumaria. Os perfumes em si não tem uma validade exata, tá, gente? Mas a Anvisa, né, que é a vigilância sanitária, ela dá um prazo de, geralmente, uns 5 anos pra que as empresas possam comercializar cada lote produzido. Por isso que os perfumes têm validade. Mas não quer dizer que passando essa validade, ele estraga e você não pode usar mais. O que vai determinar se o perfume ainda tá bom pro uso é ele não ter alterado o cheiro. A cor pode alterar com o tempo, mas o cheiro, se não ficar ruim, né, tipo um cheiro avinagrado ou algo que lembra, assim, xixi de gato, você pode continuar usando normalmente, tá? Então, já fica aí a dica. Eu uso perfumes fora da validade sem problema nenhum. Raras vezes eu perdi perfumes, assim, por mau armazenamento, né? E aí, gente, peguei o Crazy Choice, esse famigerado, para minha surpresa. Eu estou gostando. E aí, eu comentei com duas amigas, gente, eu fiquei, assim, muito surpresa por eu ter gostado dele, ter achado cheiroso, estar, inclusive, usando, sabe? E eu falei, gente, eu tinha certeza que eu ia odiar esse perfume. Por que que eu gostei? E as duas falaram a mesma coisa. Su, está no inverno. Então, no inverno, você vai ter uma percepção bem diferente dele. E aí, eu pensei nisso e pensei em outras fragrâncias que pode ser que a gente só goste no inverno. Então, vem comigo, vamos conhecer. Então, gente, é sobre isso que eu estava falando dele estar todo sujinho aqui dentro, porque está meio escuro aqui hoje. Mas se eu abrir, vai vir a claridade do sol. Não sei se vai melhorar ou piorar. Mas ele está todo sujinho aqui dentro, ó. Dá para ver? Não sei se vocês vão ver. Ele está todo sujinho aqui também, está todo sujinho. Eu não sei exatamente por que que isso acontece, mas geralmente perfume parado acaba acontecendo isso. É bom de tempos em tempos, vocês que têm coleção grande, pegar um paninho, dar uma limpadinha nos borrifadores, verificar se está tudo ok, se não está tendo vazamento, nem nada do tipo, tá bom? Ele chegou vazando um pouquinho para mim, mas nada demais. Bom, gente, as informações dele. Ele é um perfume lançado em 2020. Sério? Que é tão recente? Achei que era mais antigo. As notas de topo são toranja e tangerina. As notas de coração são flor de laranjeira, jasmin, rosa e lilo do vale. E no fundo, patchouli, baunilha, âmbar, madeira, gaiac e almisca. Sabe uma coisa que eu sinto muito o cheiro aqui? Não está dizendo? Mel. Não tem mel? Nossa, me surpreendeu. Até aqui nos principais acordes listados pelos usuários, tem mel, porque ele tem muito cheiro de mel. Então vamos lá. No topo, toranja e tangerina somente? Bom, eu acho que ele já está antiguinho. Então é natural que as notas de topo já tenham evaporado. Mas ainda dá para sentir bastante presença cítrica. Só que eu não acho que ele tem uma saída aqui, como o meu já está passadinho, né? Tão perceptível. A saída já está meio misturada ali com o coração. Tá? Porque eu já estou sentindo. A flor de laranjeira e o jasmin. A rosa ainda não. Lírio do vale ainda não. Mas a flor de laranjeira com certeza. E o jasmin com certeza. E já vem esse cheiro de mel. Que não está escrito aqui. Aqui tem, mas eu estou sentindo. Ele tem tanto o cheirinho de mel quanto o cheirinho de caramelo. Aí depois ele vai ter o patchouli. Sim, o patchouli eu acho que é a nota principal dele para mim. Eu sinto mel e patchouli. O patchouli dele me remete ao Angel de Thierry Mugler. Inclusive tem algumas comparações aqui. Tá? Dele com o Angel. Ele é um dos primeiros comparados. Então as pessoas também sentem essa similaridade com o Angel. Su, você não gosta do Angel. É, eu não gosto do Angel. Mas essa... Existem nuances, né? Assim que a gente gosta do perfume. O que eu não gosto no Angel? O patchouli extremamente terroso. E o dulçor extremamente forte. Tudo que tem aqui também. Mas por alguma razão. Pode ser a questão do lance do inverno. Eu estou achando esse perfume aqui agradável. Mas não seria um perfume que eu compraria, assim, pelo cheiro. Tá, gente? Eu trouxe ele para a coleção porque estava muito barato. Eu posso até depois colocar ele no desapego por um outro perfume que eu queira. Entendeu? Então assim, é uma visionária. E também eu queria gerar conteúdo sobre ele. Então eu queria tê-lo experimentado. Nem que fosse uma vez, né? Por curiosidade. Aí então, depois desse patchouli. Que é a nota que mais aparece. Um patchouli que ao mesmo tempo que é canforado. Tem muito cheiro de terra. Ele tem baunilha, mas eu não sinto como baunilha. Eu sinto como mel. E até farbatum que eu sinto. Tá dizendo que ele tem essa madeira gaiac, né? Que eu não sei exatamente como essa madeira é. Mas ele tem um rastro amadeirado bem sutil. Gente, aí como é que é? Eu sinto esse amadeirado com muita nuance terrosa. Como se fosse o cheiro da chuva batendo no chão de terra pisada mesmo. Sabe? Aquela terra que levanta poeira quando chove a água da chuva ali. Então aquele cheirinho de chuva com terra molhada. Muito mel e muita flor de laranjeira. Não achei ruim. Mas claro, um perfume muito específico. Sabe? É um perfume pra gente usar assim no inverno. Numa festa junina. Agora que tá rolando muita festa junina à noite. Então naquele clima assim de frio bem intenso. E mesmo assim, gente. Duas borrifadas no máximo. Sabe como é que eu usei ele? Que eu gostei? Eu dei uma borrifada no ar e eu entrei assim, ó. Ficou bastante agradável. Sabe? A gente entrar na bruma. Porque ele não ficou aquela coisa, aquela bomba atômica. Depois, na segunda vez, eu já usei com uma borrifada em cada lado. Achei que ficou bom também. Ficou bem mais marcante. Mas ainda assim, tolerável pra mim. Agora, se eu fosse usá-lo com... Igual eu faço com qualquer outro perfume. Com certeza ele teria me incomodado por conta desse patchouli, tá? Mas, gente. Achei interessantíssimo. Muito exótico. Eu não vou indicar pra ninguém sair comprando esse perfume no blind. Mas, se assim como eu, você tem problema com perfumar um... Diferentão. Um forte, exótico. Tenta provar na loja e me conta a sua percepção. Porque foi muito engraçado. Eu tinha certeza que eu ia reprovar. Que eu ia achar horrível. Que eu ia... Ah, sendo bem sincera. Eu falei, não, esse perfume deve ser péssimo. Eu vou achar horrível. Por todas as outras vezes que eu experimentei, sabe? Mas, assim, até então eu não tinha me perfumado com ele. Só experimentado em frações, assim, na pele e tal. E, assim, me surpreendeu, tá, gente? Porque não é o que eu tava pensando. Ele é especial. Ele é um perfume especial. Um perfume pra pessoas especiais, eventos especiais e momentos especiais. Que combinem com ele. Não adianta você querer ir pra escola com um perfume desse. Se você querer ir pro trabalho com um perfume desse. Você não vai fazer sucesso. Mas se você vai a uma festa, um evento ao ar livre. Tipo, eu falei de festa junina, né? Festa junina. Aí sim. Aí é um outro cenário. Aí ele vai ornar bem. Então, assim, fiquei surpresa, tá? E aí, como eu falei, selecionei outros perfumes aqui que eu acho que vocês podem até ter também uma opinião um pouco controversa. Mas que, de repente, no inverno, no momento certo, eles podem funcionar. O Gigi da Avatinha é um deles. Eu gostei bastante do Gigi, mas eu achei, sim, ele é um perfume diferente. Então, eu entendo as pessoas que não gostaram, que estranharam, sabe? Eu acho que, assim, primeiro de tudo, ele tem um frasco fabuloso. E, inclusive, vou fazer um comentário aleatório. Não sei se vocês conhecem a Bruna Tavares, que é especialista, né, em maquiagem. E ela tem uma linha de maquiagem muito famosa. Ela lançou, ou tá lançando, acho que ela tá lançando ainda, um perfume. É o primeiro perfume dela. O frasco tá idêntico ao do Gigi. A diferença é que o frasco dela é todo azul, lindo. Mas tá bem parecido, assim, com esse formato do Gigi, né? Eu achei muito sofisticado, muito rico. Parece uma coisa, assim, da realeza. Não é assim? Lindo. Esse daqui foi um presente maravilhoso que eu ganhei. Acho que chama de cofrê. Que vem ele e vem outros dois. Um sabonete líquido e um hidratantezinho. Que foi presente da Fátima. Então, um beijo pra minha amiga Fátima maravilhosa. Eu amei. Seguidora aqui do canal e já amiga querida. E aí, gente, o Gigi, ele é um perfume que as pessoas associam ao Angel Demon. E eu não gosto do Angel Demon. Então, eu pensei que é aquele da Givenchy. Pensei, ah, então eu não vou gostar do Gigi. Mas eu não achei essa similaridade, não. Embora algumas pessoas, né, associem bastante. Nossa, eu não achei. Tanto que eu gosto do Gigi, não gosto do outro, né? Ó, esse daqui é de 2017. Ele é premiado. Já ganhou o prêmio de melhor fragrância do ano. A perfumista dele é a Luciana Bergamasco. Não é famosona, né? Porque eu nunca ouvi. No topo, ele tem Figo. Que é uma nota que eu não gosto. Romã, que é uma nota que eu gosto. Seriguela, que é uma nota que eu não conheço. No coração, jasmin, orquídea e lírio. No fundo, almíscar, âmbar e cedro. Gente, ele é um floral azedinho. E eu acho que essa seriguela tem alguma coisa a ver com isso, tá? Porque o cheiro suculento deve ser cheiro de fruta. Seriguela é fruta, né? Aí no coração tem aquela orquídea que eu amo, mas quase eu não consigo sentir a presença dela. Tá bem sutil. Eu sinto mais as outras notas, tá? Eu sinto mais o jasmin do que a orquídea. Mas dá pra ver a orquídea aqui. No fundo, almíscar tem sim um lado almiscarado, mas não tá tão fresco assim. Âmbar também não percebo sua presença. E o cedro, sim, ele fica amadeirado. Mas tem alguma nota? O Figo, com certeza. É o Figo. É uma nota diferente. Ao mesmo tempo que parece uma coisa fresca e frutada, parece que dá uma talcada. Mas não sei se é o Figo, não. Tem alguma coisa que dá uma talcadinha nele, mas muito de leve. Mais aquela vibe aveludada. Dessas notas que estão aqui, eu não sei quais podem ser. Mas eu sinto como se ele desse uma fechadinha, sabe? Estilo cheirinho de maquiagem. Eu acho ele muito interessante. E eu sei que não tem muita aceitação. Ele é bem também divisor de opiniões, né? Tem o grupo que ama e tem o grupo que odeia. Eu particularmente gostei. Não digo que eu amei, que foi aquela paixão. Mas eu gostei. Eu não achei ele ruim nem reprovável. Então eu acho que, de repente, no inverno, que as temperaturas estão mais tranquilas. A gente consegue perceber mais os cheiros do ambiente, né? Eu acho que pode ser que você mude de opinião. Então, conhecer no inverno é uma boa. Esse aqui, ó, pequenininho. É o absinto da água de cheiro. Foi o primeiro perfume da água de cheiro que eu tive. E, olha, posso dizer pra vocês que também é um perfume diferentão. Ele é muito parecido com o Poison, um da Dior. Não vou borrifar em mim porque eu já estou com outro, que é muito forte. Não vou ficar com o meu de cabeça. É, eu acho ele gostoso. Mas ele tem o mesmo lance pra mim do Crazy Choices. É um perfume somente pro inverno, gente. É impossível usar um perfume desse no sol, no calor. Mas ele é gostoso. Ele tem uma baunilha muito boa. Uma baunilha e um floral. Muito bom. Esse daqui é de 87. Esse é antigo. 87. O perfumista dele é a Magali Lara. A nota de topo é a tuberosa. Pensa num perfume que já abre com tuberosa. Mas não é aquela tuberosa com cheiro de vinho, tá? É aquela tuberosa mais o cheiro da Dama da Noite, né? Mais o cheiro da flor abrindo. Não é um perfume tipo Glanda Marrogani, que tem aquele cheiro... Tipo, perdão, tipo My Way, que tem aquele cheiro de uva, de babalú de uva. Não. É o cheiro da flor mesmo. O cheiro de floral branco, tá? Igual o Glanda Marrogani, que também é um cheiro muito forte da flor. No coração ele tem anis, que eu não sei como é o cheiro. E no fundo a baunilha, que me lembra muito aquela baunilha especiada, quente e de fava que tem no Poison tradicional da Dior. Gente, quando eu falo do Poison, é esse aqui, tá? Não confundir com o Hypnotic Poison e nem com o Poison Girl. É esse Poison aqui, que é o primeirão. Esse Poison, ele é de 85, tá? E esse é de 87. Então, toda inspiração. E tem o frasco da mesma cor, né? E ele é esse... Esse não. E o Poison, ele é classificado como âmbar floral. Deixa eu ver esse absinto. Também, âmbar floral. É, tem toda inspiração. E eu lembro que... Já me contaram isso, né? Não é que eu lembro, não era nem nascida. Mas me contaram que o absinto, ele vinha com uma... História de ser, assim, um perfume proibido. Né? Que parece que era... Que não era todo mundo que podia comprar. Não tinha uma coisa assim? Ele veio com essa proposta de ser realmente uma coisa, assim... Tipo, do pecado, né? Do proibido e tal. Então, tem toda uma história. E eu acho legal a perfumaria ter história. Não sou boa pra contar a história antiga, porque não vivi. Mas eu sei que tem uma história. E eu acho isso bastante interessante. É uma bomba. Então, pra quem gosta de perfume é baunilhado com ar. Mais antigo, né? Ele é levemente vintage. Eu acho que o Poison é legal pro inverno. E eu adoro esse. Mas eu sei que as pessoas reclamam muito. Então, tentem experimentar aí no inverno. Eu falei dele recentemente, né? Que é o Essential Old da Natura. Até brinquei que eu tinha uma outra miniatura e perdi. Não achei ainda. Gente, o Essential Old eu acho super gostoso. Porque ele tem uma saída bem frutada. Ele tem uma ameixa. Mas eu sinto frutas vermelhas, assim, bem suculentas. Me lembra um cheiro que é uma mistura de amora, com framboesa, com morango. Eu sinto frutas vermelhas super deliciosas nele. E aí, logo vem o cheiro da madeira de Ulde. Na verdade, eu já li que Ulde, a madeira de Ulde, é a extração de um óleo, né? Alguma coisa assim. Não é necessariamente a madeira. É alguma coisa que se extrai da madeira. E ela é muito amarga, né? Então, ele traz esse amadeirado amargo, intenso. E algumas pessoas associam o cheiro de perfumes masculinos, né? Perfumes masculinos muito fortes. E acabam não gostando dele. Só que na minha pele, gente, a minha experiência com ele, ela é muito evolutiva. Então, vem essas frutas vermelhas que eu falei. Depois vem esse amadeirado amargo, intenso. Depois esse amadeirado intenso vai saindo e voltam aquelas frutas vermelhas. E vem o corpo floral. E aí, ele fica super gostoso. Eu sinto uma floralidade até delicada dentro dele. Loucura, né? Mas na minha pele, ele tem essa evolução. Claro que eu não vou falar que todo mundo vai sentir a mesma coisa que eu. Porque essa é a minha percepção. Mas é um perfume que eu consigo usar e gosto. Mas somente no inverno. E somente à noite também, tá? Menos que esteja muito frio, chuvoso. Aí eu consiga usar durante o dia. Mas se tiver tipo hoje, você vê se eu consigo mostrar pra vocês. Hoje tá um friozinho que eu tô de blusa de manga. Mas olha como é que o céu tá azulzinho. Então, pra hoje, eu já não consegui usar um perfume tão forte como o Essencial UD. Tanto que eu tô com blusa de frio, ó. Tô com blusinha de manga. Mas eu tô com o ventilador ligado. Porque dentro de casa ainda não tá frio. Na rua, como tá o vento geladinho, né? Fica mais confortável. Mas eu não acho que quando eu chegar num ambiente fechado, eu vou ficar confortável com ele. Então, eu acho que tem os momentos certos pra gente usar e arrasar. Senão, realmente, a gente vai estranhar. Tá bom? Até rimou. Fiz um versinho. E, claro, um que eu vou só pincelar. Porque eu já falei dele umas quatro vezes esse mês. Mas é porque ele voltou esse mês. E, assim, eu tinha uma resistência muito grande a ele. Comentei com vocês. Mas, dessa vez, eu resolvi adquirir, né? E foi o Unascensis da Natura. E eu estou gostando, gente. Estou gostando real, tá? Já usei três vezes porque quis. Uma pra... Não. Usei três vezes. Duas porque quis. Uma foi pra conhecer e fazer a resenha. Mas eu realmente gostei. Perfume de pouquíssimas borrifadas. Tá? Duas a três borrifadas. Eu acho que ele já te deixa bem cheirosa e confortável. Um cheiro muito forte de caramelo. E eu gosto desse cheiro de caramelo. O que eu reprovava nele é que eu senti um especiado que me remetia muito a cheiro de fumaça e cheiro de cigarro. Mas, nesse novo, eu não senti. E aí, eu botei. Até deixei a colocação, né? Será que ele mudou alguma coisa? Ou foi uma questão de percepção com o tempo? Eu aprimorei ali o meu olfato. Porque, quando eu experimentei, eu, né... Era muito novata nessa coisa de perfume. Então, pode ser também, né? Eu tive uma experiência, assim, mais assustadora com ele. Eu sentia o cheiro de cinzeiro com chocolate derretido. Era bem ruim. Então, hoje eu sinto o cheiro de chocolate, sinto o cheiro de caramelo, sinto o lado especiado, tá? Que lembra incenso. Mas de uma forma agradável. Não sinto mais de uma forma negativa. E eu consigo sentir até um floral. Que eu nunca tinha percebido nele antes. Eu acho que ele pode ter mudado um pouquinho. Sim, galera. Não sei. Se vocês tiveram ele antigamente e estão tendo ele hoje, me conta se vocês acham que mudou alguma coisa. Porque eu sinto que deu uma mudada do que eu experimentei. Sim. Mas ele tá com o mesmo frasco, né? Não mudou, não reformulou. Então, assim, não tem nada de nova fórmula. Então, teoricamente, ele é o mesmo. Tá dizendo aqui que ele também tem a potência da tuberosa. Com notas sensuais e amadeiradas de madeira de cashmere, beijoim e extrato de baunilha. Com a fava tonka, né? Que é o Kumaru, a fava tonka brasileira. Eu vendo a hora porque eu vou trabalhar. Então, é isso, gente. Vou encerrar o vídeo, senão eu vou me atrasar. Eu espero profundamente que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Das nossas experiências diferenciadas com cada um deles. No mais, um beijo muito grande e especial pra vocês. Se quiserem adquirir produtos da Natura, a gente tem cupom de desconto, tá? Vou deixar na descrição pra vocês o link da nossa consultora. Bem como outras consultoras que também oferecem cupom de desconto. Então, aqui na nossa descrição do vídeo, é só clicar no título. Tem os links das nossas amigas e parceiras do canal com os cupons de desconto, tá? Um beijão. Vou trabalhar. Fica todo mundo com Deus. Tchau, tchau.